Mais de 500 animais filmados pelos próprios criadores. São animais de todas as regiões do país, das raças cimental, simbrasil e simlandês. Vamos saber mais sobre o evento? O Paulo Roberto Tonin, que é presidente do Colegiado de Jurados da Associação Brasileira de Criadores dessas Raças, está aqui online para bater um papo com a gente. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Obrigada, viu, por estar participando aqui ao vivo. É, nós que agradecemos essa oportunidade. É um prazer estar com vocês para falar sobre o nosso evento. O prazer é nosso, Paulo, e eu queria que você começasse falando para a gente sobre o julgamento, porque ele começou ontem, não é? Conta para a gente sobre essa dinâmica desse evento que é virtual, hein? Então, nós estamos fazendo uma exposição totalmente virtual. Ela é, talvez, a primeira no mundo que está sendo realizada. E, com isso, nós também estamos fazendo... A Associação Brasileira de Criadores está criando um novo sistema de julgamento, onde há a participação de todas as pessoas envolvidas, técnicos, profissionais, que estão presentes, nós chamamos de julgamento global. O próprio expositor, criador, público em geral, quem quiser participar, faz sua inscrição para o julgamento da exposição. Essa exposição, ela, ontem, nós demos início a ela ontem, já tivemos mais de 3 mil pessoas entrando para ver a raça, julgar, ver, conhecer, ver todo o que se passa. É uma exposição totalmente virtual, onde tem um juiz principal, e os outros técnicos participam, e no final a gente soma os pontos e dá os campeões. Muito bom, Paulo. E quais são os critérios de avaliação desses animais considerados pelos jurados? E qual que é a expectativa de geração de negócios durante esses dias de evento? Veja bem, nós temos a diferença entre o julgamento, esse global, que nós chamamos, com o virtual, é que o juiz é o único e ele que observa e não tem todas as informações dos animais. No nosso julgamento, os juízes que quiserem julgar e se inscreverem para lá, e o juiz principal, ele tem todas as informações de quem é o gado, de quem é o proprietário, qual é o pedigree, qual é o registro, qual a lactação, se for da parte mais para o leite, qual é a... se for para o corte, enfim, ele tem todo o pedigree para ele escolher o menor animal dele, não só fenotipicamente, o mais bonito, mas aquele que lhe interessa, entre o mais bonito e o genótipo junto. Quanto à comercialização, o cimental vive um momento extraordinário, onde os criadores estão tendo uma demanda muito grande, nós não temos animais hoje para atender o mercado, então fica muito difícil assim, nós estamos procurando, aumentando, fazendo, criando condições para que nos próximos anos a gente tenha até mais condições, mas no momento, por exemplo, a gente está até com escassez de animais, e vamos ter nesse evento três leilões, um leilão de cimental dupla pitidão leite e cilandês, que é o cruzamento cimental holandês, vamos ter o cimental de corte, o cimental brasileiro, e vamos ter um leilão de cimbrasil. Ô Paulo, esses leilões, eles vão até o dia 17, não é isso? Ainda dá tempo dos criadores fazerem inscrição? Como é que eles podem participar? Os leilões, eles estão fechados, né? Como a exposição também tem uma data para isso, né? Nós vamos, os leilões, os julgamentos do cronograma é o seguinte, nós temos até dia 10, as pessoas julgam os animais da exposição, no dia 12 ao dia 14, nós vamos apresentar os resultados através de lives e para que todo mundo possa saber os resultados, e no dia 14, no dia 15, 16 e 17, nós temos os leilões através do canal Terra Viva, os animais já estão todos expostos na IMF Rural, aqueles que se inscreveram para participar. Que bom! E a gente vai seguir acompanhando isso bem de pertinho, Terra Viva, que é parceiro aqui também do Agromais, né? Somos todos da Nilco, esse grupo da Band, que coordena os canais focados aí para o agro. Agora, falando desse momento da pecuária, esse momento especial aí que a gente está vivendo, eu digo especial porque pouco animal disponível no mercado, como você estava explicando aí da raça, e por outro lado, um custo alto também de produção, né? Para o pecuarista, engorda do gado cara, por conta da alta da soja, do milho, período de estiagem em muitas regiões produtoras. Como é que está para o produtor, o custo para o produtor, para poder manter um bom manejo com o gado e ainda conseguir rentabilidade, né? Aproveitando essa escassez aí de boi gordo no mercado? É, o momento realmente é difícil para a pecuária, né? Os insumos estão muito caros, mas veja bem, esses animais nossos, os animais da raça cimental, hoje nós paramos com aquele aspecto de ter animais bonitos, colocados em baias e, enfim, nós trabalhamos hoje com uns animais mais a campo, os animais que são mais, que procuram ajudar, vamos dizer assim, o pecuarista a produzir. Então, esses animais não são mais aqueles animais fechados e a campo. Nossos animais hoje no Brasil, vocês vão ver nas exposições, nos vídeos, os próprios vídeos são filmados pelos próprios expositores, vocês vão ver que os animais são animais que não têm preparo, não é que não têm preparo, não são preparados como antigamente se fazia, deixavam o animal estufado de gordo, com um desempenho enorme, depois vendia esse animal, esse animal não desempenhava aquilo que se esperava dele quando comprado. O nosso não, hoje comprou qualquer animal da raça cimental, sem Brasil, sem Irlandês, você sai produzindo, porque nós hoje estamos trabalhando muito em relação à rusticidade dos animais. e isso nos ajuda a manter um pouco essa crise momentânea que a gente está passando sobre o efeito dos insumos. Realmente está muito caro, os animais precisam, principalmente quem lida com o leite, está mais difícil ainda. Paulo, então deixa eu aproveitar que você falou de cimental e sim Brasil e pedir para você falar um pouquinho sobre essas raças, as aptidões, as linhagens criadas aqui no Brasil, as características delas, né? Ok. O cimental é uma raça de dupla aptidão, é a única raça de dupla aptidão no mundo e é a segunda maior raça do mundo, né? Veio para o Brasil nos anos de 1940, se instalou, foi se desenvolvendo e a gente conseguiu. Hoje no Brasil, nós temos o cimental, é o cimental dupla aptidão, que dentro dessa dupla aptidão tem o caminho de você ir para o leite e ir para o corte. São, vamos dizer assim, variedades, né? Aí você, indo para o leite, você vai utilizar animais mais com características leiteiras, animais que produzem mais, que tem pais de perigris já próprios para o leite. E para o corte, nós temos linhagens de dupla aptidão também, mas voltada mais ao corte, quer dizer, vamos dizer, produz mais carne, que é os animais sul-africano, alemão, cimental brasileiro, todos esses animais. Com relação ao SimBrasil, ela é o 5 oitavo da raça cimental feita com os zebuínos, né? Qualquer zebuíno, a gente faz o 5 oitavo. O SimBrasil é uma raça sintética que esteve aí um pouquinho afastada, mas está voltando a toda numa modernidade. Hoje o SimBrasil é moderno, o SimBrasil é com muita carcaça e é uma das maiores opções que existem no mercado para se fazer o tricross hoje. É uma opção fantástica para o pessoal utilizar para fazer o tricross, né? E o cilandês é o cruzamento do cimental com o holandês também, o 5 oitavo, né? Onde ele leva muitas características de produção, de qualidade de leite, de um manejo mais simples, não dá aquele tanto de leite que dá o holandês, mas ele dá em torno de 8, 9 mil quilos de leite numa produção com muito menos mastite, muito menos problema de casco, enfim, é um cruzamento que veio para ficar no mundo, não é só no Brasil. Está certo. Paulo Roberto Tonin, presidente do Colegiado de Jurados da Associação Brasileira de Criadores de Cimental e SimBrasil, participando aqui com a gente, falando dessa exposição que exibe animais da raça Cimental e SimBrasil, e o evento vai até o final da primeira quinzena desse mês de julho, né? Então, fica aí o convite. Paulo, obrigada pela participação e deixa para a gente o site, né? Para quem está acompanhando a gente aqui e quiser saber mais sobre o evento e quiser acompanhar, viu? Muito obrigada. Agradeço a vocês pela oportunidade. A Band, como você diz, é um parceiro de vocês, é um grande parceiro nosso, é o nosso carro-chefe de comercialização e quem quiser julgar os animais é só entrar no site da Associação Brasileira e vai estar lá à disposição, vocês entram, clicam e julgam os animais e vão ver que a exposição está muito bonita. São nove estados participando, 56 expositores e 503 animais. E escritos para julgar, nós temos 150 juízes já. Muito obrigado.